Te supliquei Em meio ao choro Já recebi Tanto seu consolo Já te implorei De joelhos dobrados Chorei até minhas lágrimas Morriarem o chão Chorei porque Quis um milagre O meu momento era ter a solução Agora, Deus, só quero Tua presença Sinta o meu choro Declarar a minha gratidão Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto São pra dizer o quanto és maravilhoso Senhor, as lágrimas que rolam no meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto São pra dizer o quanto és maravilhoso Senhor, as lágrimas que inundam no meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Te supliquei Te supliquei Em meio ao choro Já recebi Tanto seu consolo Já te implorei De joelhos dobrados Chorei até minhas lágrimas Chorei até minhas lágrimas Mudearem o chão Chorei porque Quis um milagre O meu momento era ter a solução Agora, Deus, só quero Tua presença Sinta o meu choro Sinta o meu choro Declarar a minha gratidão Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto São pra dizer o quanto és maravilhoso Senhor, as lágrimas que inundam no meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto São pra dizer o quanto és maravilhoso Senhor, as lágrimas que inundam no meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Só quero estar em Tua presença Pois Te buscar Só me acrescenta Por graça sou Abençoado Mais grato sou Sempre direi Mais grato sou Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto Hoje as lágrimas que rolam no meu rosto São pra dizer o quanto és maravilhoso Senhor, as lágrimas que inundam no meu rosto É gratidão, então receba o meu choro Então receba o meu choro Então receba o meu choro Uh, 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 uh